Serviços do inimigo, se esqueça! Ah é, vai ter o baú de novo. Tem que ver se a gente continuou com isso, acho que a gente pegou da TV. Cara, eu acho que eu tinha pego da porra de uma joia maneirona que sumiu. Não sei se eu... eu achei que tinha medido ela sem crampo, pode ser da merda delas. Eu acho que o quanto caiu. O jogo travou e resetou. Solo mid. Malheu Rukhau. Vou voltar não mané, vou pra cima. Qual foi, pô? Não, não, não... Eita, a galera é velhinha. Eita, a galera é velhinha.